O que nem é carro e é contra principados e contra a propriedade Bandeira branca não, mas com o pecado não A santidade é a mão para o rão Com o pecado eu estou em guerra, a santidade eu não vou perder E nessa guerra nunca vou testar, e na mão do patamar Eu posso vencer, estou em guerra, estou em guerra Não, isso é por um mal, estou em guerra, estou em guerra, estou em guerra Com o pecado eu estou em guerra Vou confeder, há um topo de batalha aqui dentro de mim, preciso vencer Pegada todo dia tem ofertas pra me conviver Querendo uma base se infiltrar Mas não vou negociar, não vou tirar a guarda No campo de batalha não vou baixar a guarda O que nem é carro e é contra principados e contra a propriedade Bandeira branca não, mas com o pecado não Da santidade eu não abro o rão Com o pecado eu estou em guerra, a santidade eu não vou perder E nessa guerra nunca vou testar, e na mão do patamar Eu posso vencer, estou em guerra, estou em guerra Estou em guerra, estou em guerra, estou em guerra Com o pecado eu estou em guerra Na torre de vigia não posso vacilar Minha torre é tua palavra que vai me caducar O inimigo não vai conseguir me enxergar Meu alvo é santidade, eu vou avançar Na torre de vigia não posso vacilar Minha torre é tua palavra que vai me caducar O inimigo não vai conseguir me enxergar Meu alvo é o céu, eu vou avançar Minha torre é tua palavra que vai me caducar Eu estou em guerra, a santidade eu não vou perder E nessa guerra contra a protestade Minha torre é tua palavra que vai me caducar Eu posso vencer, estou em guerra, estou em guerra Na torre de vigia não cumpre não a invocê Estou em guerra, estou em guerra, estou em guerra Estou em guerra, estou em guerra Na luta contra o mal estou em guerra Estou em guerra, estou em guerra Tanto pecado eu estou em guerra Estou em guerra, estou em guerra Na luta contra o mal estou em guerra Estou em guerra, estou em guerra Tanto pecado eu estou em guerra